É isso aí, gente. Rock T-League aí. Tamo com o Junior Punk e o Illusion aí, né? Ah, o mito, né? Ou a lenda. O que leva vocês são? Sei lá. Vocês são semi-pro, velho. Eu só levo 41. Eita, mano. É, tira-te. Foi mal. O Illusion já veio dar uma pancada em mim aqui, ó. Foi eu. Foi eu. Foi mal. Ah, foi você? Ah, tá pensando que foi o Junior Punk. É o Junior Punk, ó. O Illusion. Tá. Eita, mano. Não? Não, ah, não. Ah, não sei. O que que aconteceu ali, velho? Não entendi. Mano, eu tirei, velho. Eu tirei, mano. Nossa, o que aconteceu ali? Que doideira, mano. Gol foi tudo. Tô no gol. Não, eu tô no gol. Eu tô recuado. Ah, você tá no gol? Então vai lá. Boa. Pode deixar, pode deixar. Tô voltando. No meio, no meio. Alguém? Luzo. Aí, Luzo. Vai, vai. Aí, Brugatti. Que fácil. Tá lá. Nossa, alguém mandou um recado. Vamos que a gente... É o take. Aí, ó. Nossa, eu passei gotado. Volta, 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 volta. Ah, aqui. Joga muito esse menino. Esse aqui joga muito, cego. Olha que golaço. Olha, que isso. Aí, ó. Um salve pro Vitor aí que tá jogando aí, ó. É. O Igneu. Igneu, Igneu. Isso aí, Igneu. Salve aí pra você, mano. Fazer o Luzo. Eita, mano. Pega, 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 pega. Não, não vai, não vai. Vem. Pode deixar, vai no meio, vai no meio. Vai no meio. Ah, pera. Aí, velho. Aí. Eu queria cruzar a bola, só que eu perdi o tempo da parede. Só atirei do cara. Da hora. Lá atrás. Nossa, mano, veio pra onde? Aí, foi mais um. Opa, mais um. Ai, quase, mano. Eu tava sem boost, mano. Volta pro gol, hein. Tô voltando. Tira aí. Vou pegar o boost. Tô no meio. Mas eu tô sem boost. Deixa eu voltar aqui pra pegar. Peguei. Ah, tava debrando o cara. Luzio. Errou. Nossa, errei feio. Meu Deus. Meu Deus do céu. É um cara pro player. Hã? Nossa. Vai bater no meu carro. Vai lá, detone. Fui, joguei pro meio. Oh, rebote. Nossa, maneia no ar, mano. Ai, errei. Nossa. Ah, não. Possa, tira. É o melhor, velho. O que que faz? Alguém no meio? Vai, usa. Tira ninguém, velho. Lá de longe. É. Não, é que era pra alguém que tava no meio ali pra... Mas eu demorei pra avisar, foi mal. Ah, tirado de mim. Ferrou. Boa. Ai, quase. Tô no meio. Ai, caraca. Nossa, não vai pro gol. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira aí. Nossa, o detone explodiu o cara no ar, velho. Eu explodiu sem querer. Eu fui da parede, mano. Cuidado aí, Luzio. Nossa. Nossa, mano. Ele não fugiu do cara, velho. É. Mosquei agora, feio. Eu fico correndo. Eu pensei que ela ia passar reto. Tô aqui atrás, tô aqui atrás. Beleza. Errou. Eita, mano. O Inglês me jogou pra longe agora. Voltei pro gol. Tô atirando aí. Tira, tira. Tira aí. Tua. Ah, velho. O cara me chutou, né? Eu tô atrapalhando. Vai lá. Vai alguém, vai alguém. Ixi. Nossa, ele chegou. Tira. Salvou a pata. Tô no meio. Júnior, vai amanhã. Vai pro meio. Tá no meio. Tá no meio. Tá só de fazer. Ai, passei. Ah, não acredito, mano. Nossa, que ódio. Eu passei por baixo. Falta um pouquinho. O passe foi perfeito. Ó, mais um detone. Mais um detone. Só passei depois. Ah, o cara ativou. Nossa, salvei. Ele ia chutar direto. É, eu vi aqui. Eita, mano. O cara passou na minha cara aqui. Que dava o gráfico, mano. Por que sim que eu tenho que jogar pro alto. Aí, né? Que ladrão. Eu ia fazer o gol. Ladrão de gol. Boa, baby. Na verdade, ia ser gol contra. Eu fui ainda. Eu errei. Boa. Eu tô atrás ou é o Júnior que tá? É, pode ir, pode ir. Você aperta no lógico direito pra dentro e ele vira a câmera pra trás. Ah, control. Não faz isso comigo, não, mano. Jogou? É, não acredito, mano. Deixa eu ver. Ah, eu vou ter que jogar no... Agora é só defender. Toma, 40 segundos. É, eu vou jogar no mouse. Nossa, golaço. Ah, não foi. Ah, não. Eu vou tentar fazer o que dá, mano. Eu não sei jogar no mouse, não. Tiga. Boa. Boa. Nossa, mano. Um negócio aqui é muito difícil jogar no T-Creator, mano. Sai, Goku. Ai, ai, ai. Boa. Ai, ai. Que boa. Aí. Respe. Acabou, GG. Ah, não. Chutei direto. Nossa, que sorte, mano. Eu vou ter que sair do jogo pra entrar de novo pra me formar o Contro Zogo. Eu não acredito que esse Contro Zogo me desolgou, mano. Caraca, mano. Meu Deus. Boa. Cassandra. Boa. Boa. Boa.